Fala, my friends! Estou aqui novamente com três livros, porém esses livros, livros de mercado, ou seja, como operador de mercado, serão livros essenciais para você que está me ouvindo. Eu fiz um outro vídeo onde eu mostrei três livros que basicamente mudaram a minha cabeça, a minha mentalidade em relação ao dinheiro, e hoje eu vou trazer três livros que me ajudaram em toda a minha trajetória para que eu fosse o operador que eu sou hoje. Basicamente, vai te ajudar também na sua jornada. Esses três livros, my friend, eu vou pedir para vocês lerem basicamente cada um deles. Eles são ricos em detalhes, então, consequentemente, vão te ajudar na sua trajetória. Mas antes de mais nada, my friend, eu gostaria que ao final desse vídeo ou no meio deles, vocês curtissem esse vídeo, vocês comentassem, mandassem algo para mim aqui para que nós trocássemos ideias. Consequentemente, eu ajudo na sua jornada ao longo do tempo. Eu trago aqui, por recomendações de vocês, alguma sugestão de vídeo ou algo que possa agregar para todos vocês. Vamos lá, sem mais delongas. Os três livros que eu vou apresentar aqui, alguns são conhecidos. Um deles é conhecido, de todos vocês, e os outros dois não são. Bacana? Olha, my friends, a gente aprende muito com as histórias de outras pessoas. Na teoria, funciona de um jeito. Na prática, funciona de outra maneira. Nem tudo o que estão nos livros, na teoria, funciona na prática. Aprendi isso ao longo da minha trajetória, da minha jornada como operador de mercado, certo? Então, é muito importante quando você ler um livro, que você prefira livros onde conte a história de outros traders. Não somente um trader que vai fazer um livro, ele vai contar vários axiomas que vão te colocar a goela abaixo para que você acredite que aquilo é verdade. Não, eu estou te induzindo a ler livros de histórias de outros traders, como eles venceram as dificuldades e, basicamente, como eles trabalham para que eles tenham sucesso nesse mercado. Vamos lá? O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é um livro que, basicamente, conta a história de vários magos do mercado financeiro. Ou seja, o escritor Jack Schwager, esse livro, ele saiu entrevistando vários traders. Ao entrevistar vários traders, ele traz, através desse livro, vários insights que vão te ajudar a aplicar no seu dia a dia, tais como, quando você senta para operar o mercado, capítulo 11, fala assim, quando perguntei a Paul Tudor Jones, como ele investia o seu próprio dinheiro, ele foi falando, basicamente, eu invisto com confiança. E, basicamente, todos os traders que ele vai perguntar aqui, todos eles possuem um pensamento em comum, confiança. Confiança ao apertar no botão. Confiança a sentar aqui e conseguir extrair o que tem de melhor nesse mercado. Consequentemente, quando alguém se dedica a operar o mercado, basicamente, quando alguém se dedica a entender os movimentos do mercado, ele tem que sentar aqui, a primeira coisa que ele tem que fazer é, basicamente, ter confiança. O livro fala ainda que você tem que ter, através da pergunta, através do decorrer de cada capítulo aqui, ele vai jogando algumas reflexões para você, de alta análise, entender o papel da sorte nos seus trades. Basicamente, ele perguntando a alguns outros traders, ele consegue mostrar para a gente que o trading ideal, ele vem sem esforço, ou seja, no automático. É você sentar aqui e, basicamente, fazer o seu jeito certo. Não, basicamente, o que funciona para mim, funciona para você. Não. Basicamente, eu tenho uma maneira de operar. Você tem a sua. Você tem que desenvolver os seus próprios métodos. Pois, os seus próprios métodos é que vão te trazer conforto para fazer suas operações. Então, esse repórter, que é um repórter de Wall Street, Wall Street Journal, ele traz essas principais lições de outros operadores de mercado. Consequentemente, esses operadores, eles trazem vários insights para vocês. Insights esses que podem parecer para você simples, como seja paciente, maximize seus ganhos. Mas são insights que foram feitos de traders que, basicamente, operam o mercado. Olha, se você for por aí, se você for pegar um vendedor de sonhos, eles, basicamente, não mostram para você conviver com os erros. E o livro conta para você um pouquinho sobre isso. O pequeno livro dos magos do mercado financeiro, essa é a primeira sugestão que eu vou te dar. Eu tenho mais dois aqui. Eu vou deixar o conhecido por último, tudo bem? O livro que eu vou mostrar agora para vocês conta a história de quatro gestores do mercado. Gestores. Olha, uma coisa é ser trader, outra coisa é ser gestor. É basicamente isso. Trader é todo aquele que opera mercado. Um gestor é um trader. Um trader não necessariamente é um gestor. É mais ou menos essa maneira. Mas o livro, esse livro que eu vou mostrar para vocês, conta a história de quatro gestores que se reuniram num hotel luxuoso em Nova York, prontos para irem para um torneio de poker em Las Vegas. E, basicamente, começa ali o desenrolar de toda a história desses quatro gestores. Depois aparecem mais dois outros gestores, sempre pessoas de bastante nome em Wall Street, e, basicamente, começa a contar a história desses quatro gênios do mercado norte-americano. E isso vai trazer para você alguns ensinamentos. Bacana? O segundo livro é Mentes Brilhantes, Rompos Bilionários, de Scott Patterson. O Scott Patterson é um repórter também do Wall Street Journal. E, basicamente, esse repórter, ele traz a história desses quatro quants. Quants? É. Esses quatro gestores, eles têm uma especialidade. Números. Basicamente, programações, matemática. E eles passam a operar o mercado, gerir grandes fortunas, através desse modo quants de se trabalhar. Isso é março de 2006. No desenrolar da história, eles contam como faz a gestão de grandes fortunas, trabalhando com programações, trabalhando com robôs. Pois, se você não sabe, o próprio RLP é um robô. Os próprios HFTs, robôs de alta frequência, eles são robôs. Mais 50% de todo o volume negociado no mini-contrato de índice ou mini-contrato de dólar, vem através de automatizações. Esse livro, ele me trouxe uma ideia de montar, por exemplo, a minha empresa de robôs. Eu tenho uma empresa de robôs. Não nesse nível, certo? De uma programação absurda. Mas, ele, ao contar a história desses quatro gestores, que naufragaram na crise subprime nos Estados Unidos, ele, basicamente, ele nos leva à reflexão que o mundo é das automações. Você é trader, bacana, mas você tem que se preparar para a mudança do mundo. Se mais de 50% das pessoas, do fluxo, do mercado de bolsa, ele vem dos robôs, E você, o que você está fazendo para isso? Então, os quatro quants, basicamente, negociavam com investidores e mostravam ineficiência do mercado norte-americano. Consequentemente, iam fazendo fortunas com tudo isso. Porém, eles não contavam com a crise subprime. Alguns, até aqui mesmo, o próprio Scott Patterson, ele atribui, ele dá uma atribuição muito grande a esses quatro nerds de que a crise subprime, o grande causador da crise em si foram eles. Mas, não foram. Basicamente, é um exagero falar isso. Mas, eles têm uma grande parcela de culpa na crise subprime. Pois, vamos lá. Quando você tem falta de liquidez no mercado e ferramentas altamente automatizáveis, você pode ter um crash. E isso aconteceu na crise subprime nos Estados Unidos. Quando não houve liquidez, esses nerds falharam, perderam muita grana. Então, esse livro, vale a pena você dar uma investida nele. Entretanto, a linguagem desse livro é um pouco técnica. Você vai ter uma necessidade mais de ler, voltar automaticamente, entender um pouco mais do que o autor quer passar para você. Mas, vale a pena. Mentes brilhantes, rompos bilionários. Isso vai trazer um pouco mais sobre a visão quante na sua vida. Operador de intraday. Operador trader comum. Consequentemente, você vai ter uma outra visão sobre HFTs, market makers e também a própria RLP hoje. Tudo bem? E o último livro? Olha, o último livro são aqueles que vocês conhecem muito bem. Trading in the Zone. A atitude mental do trade de sucesso. Fiquei na dúvida de trazer os dois. Mark Douglas é feliz nesses dois livros. Pois, são dois livros que basicamente mudaram toda a minha ideia de como eu pensava em relação à minha confiança na hora de operar, os meus medos, o meu emocional em si. Eu precisava escolher um deles. E aí, eu deixei o trader vencedor de lado, mas também, ó, corre por fora. E optei por trazer para vocês a Trading in the Zone. Esse livro, basicamente, vocês já vão ter visto em várias sugestões por aí. Então, basicamente, vai ter muita sinopse. Mas a minha ideia é que te dá um resumo e falar para você como esse livro pode mudar a sua maneira em relação a olhar o mercado. A primeira coisa que você tem que entender nesse livro é que você está passível ao erro. Isso é sem dúvidas. Segundo, você tem que saber conviver com o erro. Você só sabe conviver com o erro se você saber controlar a sua confiança, saber ganhar sem se exaltar, perder sem se traumatizar. E você tem que aprender um pouco mais de como o mercado funciona. Aprendendo como o mercado funciona, você vai ter mais confiança na hora de apertar o botão, vai entender, basicamente, como funciona o jogo aqui. E, basicamente, toda a incerteza que você tem em relação ao mercado, você vai conseguir superá-la através de insights que esse livro te dá. Então, Trading in the Zone é o primeiro passo para você ter uma mentalidade de sucesso nesse mercado. Quando você senta para operar o mercado, você está diante da tela ali. O que mais você tem problema? Chama-se disciplina, gerenciar o risco, ver aquela conta para trás e, basicamente, falar, está tudo bem, ei, eu vou sair. A mesma frieza ao entrar é a mesma frieza ao sair. O livro conta a história disso. É você não se hesitar nem na entrada nem na saída. Simplesmente chegar aqui, entender todos os riscos, aprendendo a conviver com os erros, chegando aqui, basicamente, explorando esse lado emocional e fazendo com que isso gere para você o quê? Grana, grana. Essa convicção, essa frieza em aplicar o plano, consequentemente, aplicar a disciplina, vai te ajudar a ter sucesso aqui nesse mercado. Bacana? É Trading in the Zone. É muito mais um livro teórico, subjetivo, que fala muito mais de suas dores do que simplesmente vai te mudar a sua aplicabilidade. Aqui pode te mostrar muitos insights, mas ele é muito teórico, certo? A ideia aqui é mesmo você ver os seus erros, saber conviver com a disciplina e para que você tenha ganhos consistentes. O livro, ele te mostra isso. E, basicamente, essa história de conhecer a si mesmo é algo que é muito subjetivo, certo? Eu sei que eu tenho que sentar aqui, eu tenho que ter um plano, eu sei que tem que cumprir um plano. É, mas e aí? E aí, com o livro, ele só tira as escamas dos seus olhos e vai te mostrando alguns insights para você conviver com o seu controle, para você ter mais controle emocional. Beleza? Três livros, my friends. Novamente, Magos do Mercado Financeiro, onde conta a história de vários trailers de sucesso e, basicamente, esse trailer de sucesso tem vários insights para te passar ao longo dos capítulos. Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários, Scott Patterson. Aqui, quatro quantes vão te mostrar como funciona o mercado de automações, o mercado de programações e a ineficiência dos mercados perante os números. Esse livro vai te trazer uma ideia em relação a robôs, em relação a como funciona hoje o marketing no Brasil e Trading the Zone, que vai mostrar muito mais como você pode controlar o seu emocional do que simplesmente aplicar isso. Tá bom? Beleza? Gostou, my friend, dessas três sugestões? Eu procurei fugir um pouquinho da casinha, fugir um pouquinho do convencional e trazer livros que, basicamente, as pessoas não indicam para vocês, mas são livros que, basicamente, podem mudar a mentalidade como você observa ali para as suas operações. Bacana? Se você gostou, vem aqui, curte esse vídeo, de repente, comenta. Pô, my friend, você esqueceu de falar isso. Ou me dá uma sugestão. Cara, parabéns, você fez isso e isso, aquilo. Enfim, deixa o feedback para a gente aqui embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, aquelas pessoas próximas a você, para que o meu canal possa crescer a cada vez mais. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal. Valeu? Grande abraço para você. Até o próximo vídeo.